Então é Natal A festa cristal Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal E ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal Pro enfermo e pro são Pro rico e pro pobre Um só coração Então bom Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal Então bom Natal E ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal Então é Natal E o que a gente fez O ano termina E começa outra vez Então é Natal A festa cristal Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal Então bom Natal Então bom Natal O ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Aleluia 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 O ano termina e nasce outra vez Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia